Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal TJ na área com mais um vídeo PESARIO Hoje estou mais uma vez com o convidado do Prince Pena Projetor musical mais uma vez Design, um pouco de vídeo make-up para quem quiser seguir o meu canal Link na descrição do vídeo, segue o canal do Prince Pena Que você vai conseguir mais trabalho que ele faz Ele produz mais músicas, muito top, estilo africano Se quiser conhecer mais músicas estilo Daquidmos Segue o canal dele aí Ok, deixa o like, se inscreva no canal, aciona o sino E aquela coisa toda só para fortalecer para a gente pegar a marca de 100 mil inscritos Quem sabe nesse ano 2020, ok? Mais uma reação, hoje vamos trazer um vídeo muito pesado Eu baixei esse vídeo aqui especialmente para gravar com o Prince É que, sabe o que acontece? Esse vídeo aqui é de um policial Ele é policial, ele é PM Ele simplesmente foi para as ruas E convidou pessoas, tá vendo? Ele convidou pessoas e assim disse Vamos roubar aquele cego aí Só para testar o comportamento das pessoas E testar a sociedade, o que a sociedade pensa sobre isso Exatamente Tipo Quererem ganhar um proveito por cima de alguém que tem mínimas condições físicas Assim como assim Então ele foi para fazer estética E hoje vamos fazer uma reação sobre isso Deixa o like, subscreve assim Vamos ver aqui O nome do cara é Gabriel Monteiro Ele é policial da cena da cena Então vamos ver essa cena aí Até o título do vídeo é Foram roubar comigo e não sabia que eu era PM Simples assim, então vamos ver isso aqui 3, 2, 1, vamos lá Ok Boas Seja bem vindo de volta Estamos aqui para continuar o vídeo Que a gente vai ter terminado de gravar faz 2 semanas A gente não vamos gravar Aqui é do vídeo do Gabriel Monteiro Que chamou os caras para poder roubar Para fazer um teste social Estamos aqui para a última Já virou a introdução Então não tem muito o que dizer Não tem dinheiro Não tem dinheiro Não tem dinheiro Para perder Conversa com ele ali rapidinho Que eu vou pegar o dinheiro e divido Se eu quero ajuda Eu vou lá no bolso dele E pego Entendeu? É, eu posso Conversa com ele rapidinho A gente divida Deve ter R$1 ali Entendeu, pai? Eu vou falar uma questão Eu não me foda Eu vou pegar o dinheiro De R$1 ali, vai É Esse mano não existe É esse mesmo Trabalho com o assalto Não Tá com saudade De puxar a cana Ele é policial Eu também sou Tá Vai pegar ladrão aqui no assalto De puxar a cana É muito bom, mano Bora lá ver essa Pagulha Que, meu Bão Cê doido Não, mano Não, mano O maluco ali, tá ligado? Mas uma coisa é certa Eu não coloco a mão no fogo Para nenhum ser humano Todo ser humano é meio idiota E é propício a cometer merdas Então... Também só para dizer Nós queremos ofender Não queremos criar ilusões Não é? É isso aí É isso aí Ser humano é propício Aqui a fazer merdas Eles são deles Aqui Eu tenho certeza Aqui vai aparecer Alguém que estava preso Ou coisa assim E... Foi chamado para roubar E ainda aceita para roubar Ai, ai, ai Que babaca Acho que tem problema com a família Aí chega Pô Esse é bem a cara de um mongoloide É, das edades Vamos E daí Pô Conversa ele com ele Pede a hora de... Parece que as coisas com a cara Também funciona É Esse é um maconheiro Tem a cara de um maconheiro Tem a cara de um maconheiro Pô, eu quero ajudar Vou falar no... No... Dele... Entendeu? Está fácil Que idiota Assim para ele Achou de fácil Quer dizer, achou fácil roubar um cego Achou fácil roubar um cego Que idiota Que idiota Que idiota Então por que você queria Fazer um cego Foi pegado no fásco Eu estava safado A que entrou na pernete Estava por isso Saber que você é muito acima Do crime Você não precisa disso Você é um ser humano igual eu sou Ele é policial E eu também sou Você está cometendo um crime impossível Aham Mas poderia ser real Você vai repensar Olha, se fosse real Ele iria em uma armadilha mesmo Com certeza Ele iria descobrir os próprios ladrões E aí Mas se isso é um teste Só ser um teste Já tem que cair no teste Se fosse real Estariam na cadeia Mas a maioria das 10 pessoas que iria fazer isso Acredito que tipo Umas 9 Ou todas 10 Cairiam nisso Agora se fosse real Se não fosse espiritual O cara também é policial Sabe dizer Hum... Ele cometeu crimes Eu também vejo isso por causa da cara também Repensa na sua vida Criminalidade não tem nada a ver com pobreza Com cor de pele Você viu uma oportunidade Possivelmente você já viu outras oportunidades Então Deus está te dando mais uma chance Para você refletir sobre a sua vida Valeu? Se adianta lá Valeu Aí, negão, beleza? Boa bateria aqui Boa bateria Sabe as horas aí? Boa bateria Eu peço aquela ali rapidinho Que eu vou pegar o gerente de vida Deve ter uns mil reais ali Vem rapidinho Entendeu? Fala pra ele e vai colocar no bolso Dinheiro fácil Entendeu? Fala pra ele Pô e aí Pô tem a dívida alguma coisa É esse momento que aquela Aquele símbolo de dinheiro Aparece nas vistas mano Tem que ver? Ali no bolso Oi? Nem sei Deve ter achado Ele é cego Entendeu? Ele vai colocar no bolso Pois está usando o iPhone isso aqui Fala pergunta ele agora ali Quanto dele a hora Quer comprar crédito para iPhone mano Eu não sei se a internet daqui de Moçambique É como se fosse a do Brasil também É, tem uma hora carregada Tem um wi-fi e tem uma hora carregada no telefone Ah ok Aí irmão Dá ali daqui rapidinho pra gente Lê aí pra gente Lê? Lê pra gente aí Fala aí Jesus não quer isso pra você Você acha que esse futuro Que Jesus quer pra você? Não Você quer rodar? Que que você é? Você é cego? Eu não sou cego não Eu sou cego não Eu sou muito cego E aí? Se você pegar esse dinheiro Ele ia ficar pra você Não, ele ia ficar pra mim? Pô irmão Eu vou te falar pra você Eu sou eu Existe Obrigado Existe duas posturas aqui O cara que nega O cara que se arretende Dizendo que o dinheiro vai pegar pra você Então por que que Quando ele disse Vamos lá pegar aqueles mil reais Deve ter uns mil reais Aí vamos pegar E vamos se dividir Se ele disse que vai ficar pra você Ele ia dizer simplesmente Eu não pode Isso é errado Não pode roubar Mas ele aceitou Ele ia dizer Isso é errado Isso é tudo Mas nós devemos estar lá ajudados Realmente Realmente Ah Bora lá É que ela topou em roubar alguns Ela aceitou Agora ela está a dizer Que o dinheiro vai ficar pra você Que cena mano Eu não sei Essas pessoas Onde ficam com a cabeça Em querer roubar Que são no dinheiro É que é o homem que saiu assim O dinheiro na vista É assim É assim Deus deu-nos tudo Deu-nos vistas Deu-nos pés pra andar Deu-nos maus Tudo Isso é aí Isso é aí E há pessoas sem visão Isso é aí Sofrem de alguma Quer dizer Deficiência Então A pessoa ainda quer roubar Uma pessoa que sofre Deficiência Ah não Olha a cabeça Aí fez Vai aparecer pra todo mundo É sacanagem Não Você não é? Não É mesmo? A atitude que você teve aqui Foi de que? A atitude que você teve aqui Foi de que? A atitude que você teve aqui Foi de que? Ah Você não ia? Você só ia me ajudar a roubar Eu ia te ajudar a roubar Mas você tava ajudando Irmão O papo que eu te dou é o seguinte Eu não sou seu pai Não sou sua mãe Mas acredito que seus familiares Querem algo melhor pra você Essa pessoa aqui É a principal Jesus Não quer que você tome atitudes erradas Não tem nada a ver Porque você é flamenguista Por causa da sua cor Porque você é cobre Porque você é muito bem Flamenguista Eu falo pra você irmão Tenha um futuro Porque desse jeito aí Você vai parar você sabe onde Não é por mim não É por causa das suas atitudes Valeu rapaz Você adianta lá Te dá um papo Que é um dia ou não Nada Quanto faz ali Dá só um papo ali rapidinho Não tem ninguém vendo Entendeu? Ô Teva Eles tem cara de 15 Entrou na cadeia Não sei se calhar Ei Ei Queria o que com o cedo? Nada Queria ajudar o cedo? Viu o que pra ajudar? Trabalhador Que é o que? Trabalhador É, a gente viu né? Trabalhador Não Ei irmão Deixa eu fazer a pergunta Já puxou a cadeia? Não Tá na condicional Tá na condicional Tá na condicional E tá na sacanagem Onde eu sou Teu mesmo Quase eu te peguei Que eu já estive na cadeia Quase eu te peguei Fica na sacanagem Que é um idiota Eu sou um trabalhador Na condicional Todo ladrão faz isso Eu sou um trabalhador 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 Tá na condicional Tá na condicional Pelo que? Está na condicional Ah, você tá na condicional Pelo furto E já ia meter 157 agora Não Não roube Estou de aqui 157 Ele foi roubar comigo Você foi falar com ele Por causa de quem então? Não Você não acha não? Ele foi só Uma vez? Ok Você pode dois papos, você pode absorver ou não, primeiro, você quer voltar pra cadeia, não quer, é ruim pra caramba, não é? Ah, de voltar era isso aqui, você acha que é certo fazer mal as pessoas, você ia gostar se um filho seu fosse roubado, não, não ia gostar, nem sua mãe, né, então você vai fazer o seguinte comigo, você vai sair daqui, você vai pedir perdão a Deus, porque desse jeito aí, sabe, são dois caminhos, né, ou a morte, ou a cabeça, você sabe melhor do que o que funciona, o senhor é mais velho do que eu, são 40 anos e agora sei mais, que foi pai de família esse, nunca mais, nunca mais, nunca mais, peça perdão a Deus, que isso sirva como lição de moral pra você, valeu, guerreiro, se adianta lá. Eu imagino que todos estão cair nisso, tipo ninguém está negando cometer esse crime, né, ver, né. Isso é engraçado. Eu sou policial, né, mas você tem o direito de escolher não fazendo, você não podia ter de modo. Tá aí, o que muitos não estão fazendo, cada um tem o direito de escolher o que deve fazer, tá ligado, né. Eu te chamo, tipo, ah, princesa, vamos assaltar aquela casa, você tem o direito de dizer, porra, às vezes, é errado, eu não quero, tipo, pra mim eu não quero, se você quiser, você diz, na minha parte eu não quero, se você quiser, basta. Eu, simplesmente, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo, eles não estão conseguindo fazer isso, tipo, o Gabriel, ele está chamado, amar, assaltar esse cego, ele tem mil reais, tem problema com a família e tudo mais. O pessoal, ele não está conseguindo dizer, tipo, Gabriel, não, não quero, tá ligado, tipo, essa vida, pra mim, está óbvio, não quero. Mas estão aceitados, como a voz do Zara, que cena é essa, deve até ajudar o cego, deve até ajudar alguém que tem uma parte de si em falta, que é a visão e tudo mais. A coisa é até ajudar alguém que tem mão, tem braço, tem visão, tem tudo, tem tudo para poder sair, para poder trabalhar, poder conseguir um dinheirinho seu, honestamente, mas babacas demais, não é? Agradece a Deus, que aqui é a ficção, é um crime impossível, você não pode ser pedido por isso, olha só, seja a mente forte, rapaz, você quer ter um carro maneiro? Quer comprar um carro? Quer ter? Quer ter uma casa maneira? Pode ser algo aqui, estudar e trabalhar, na facanagem, você vai ganhar uns cento reais, mil reais, e vai ficar pagando um boi lá na cadeia, valeu a pena? Não tem a pena? Comprei o de que você? Tá vendo? Aparei, agora já é de maior, e é ficar preso de verdade, não é ficar na medida, só ser educativo, você vai me comprometer uma parada aqui agora, não só como polícia, ele como polícia, vai orar a Deus, pior que de perdão por isso, e nunca mais, você vai cometer uma presa, porque hoje, você não vai rodar, mas amanhã, talvez não vai ser ficção, vai ser de verdade. Beleza? Aí, fala, chegou aí? Aí, cheguei? Pô, tem que ter um dinheiro, né? Só que ele tá com pressa, mano. Vai dar rápido, tá ligado? Vai, ó. Ô, não, senhoras. Quer não? Mas você nem quer saber o que é, não? Pô, tá vendo que o Manu tá vendo só? Ele tá com uns mil reais ali, sempre fica aqui, já joelho, né? Ele sempre fica aqui, ó, eu acho que ele vai guardar o dinheiro no bolso, pede só uma hora pra ele que eu vou pegar o dinheiro e divido pra gente. Não, senhoras. Quer não? Quer ficar meio louco, mano? Não, não, tá certo. Não gosta, tá com mais um pitisco. Então, não vale a pena, então, pra você ganhar mil reais, é que ele é rapidinho, cara. Não, é, mano, o seu irmão, o ladrão aqui, o Martego, nós a massa, nós não gosta. Mas vem cá rapidinho, um pitinho, um pitinho, um pitinho. Iiii, vai negar. Vai negar mil reais, de cego. Vai negar mil reais, fácil? Pode ser até dois mil, cinco mil, cara. Bagulho é pra trabalhar, pessoa, vai receber, se tu roubar agora, às vezes vai ficar pra pichinha, vai ter pra outro bagulho. Não, esse aqui é pra... Esse aqui é bravo, esse. Yeah, yeah. Cara, tem um pensamento legal, tem um argumento, manigna isso. Yeah. Tá sabendo, tá legal, tá ligado, né? Você vende dinheiro, cara? Não, tá maluco, mas tá maluco. Vem cá rapidinho, então, tá rapidinho, vem cá aí, então, rapidinho. Deixa eu aqui. Deixa eu aqui. Já caminhou? Sua, pô. Pô, você é maneiro, hein, cara? Pô, já te vi já, já vi ter vídeo já. Já viu, mano? Pô, eu acho maneiro ter vídeo, de barco reto. Pô, maneiro, irmão. Quantos anos você tem? Eu tenho dezesseis. Cara, eu tenho dezesseis anos, cara. Eu tenho dezesseis anos. E vale a pena trabalhar e tudo. Mas é diferente, é diferente. É diferente. Pô, de dezesseis, daqui, da minha cidade, daqui. Aqui, acho que não tem muita bandidagem aí. Não, bandidagem não. Bandidagem, não. Ganhar só nas outras cidades, tipo Maputo. Maputo é porque você é capital, também. Também os caras, os mais bandidos, os mais ladrões, vão bandidos daqui. Maputo são meio suados, são diferentes, diferentemente do Brasil. Lá é mais hardcore, é mais miudinhos, assim, tão assim. Um ano de miudinhos daqui, de Moçambique, é bem diferente. Dificilmente você encontra, tipo, dezesseis anos no crime, dezesseis anos no tráfico, e tipo de coisa, assim. Se você encontrar alguém no crime, vai ser alguém dos trinta, vinte e tal pra cima, assim. Dezesseis, assim, pra baixo, é difícil. Contra só na escola, assim, tão assim, tão assim, bem legal. Ver um cara de dezesseis anos fazendo isso, negando esse tipo de dinheiro fácil, é bem legal. Tipo, ele diz, sou trabalhador. Ele é camelô, camelô deve ser vendedor de baraca, assim, como a gente chama aqui. Deve ser, ia, vendedora ambulante, não de baraca. Yeah, ia, 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 que chamamos de ambulante. Tá, você ganha mil reais, dois mil. Tá, né, né? Vou morar na bambu, né, vila aqui. Vou roubar a mamancada, você tá brincando. Acorreto, você foi roubar a mamancada. Pô, mano, olha só. Você vai pegar a droga que nós, ah. Nunca, olha só, nunca, 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 nunca deixa seus princípios, seus valores, sejam vindo empenjados. Eu vou até passar nas dificuldades com o fumar, nunca vou fazer isso. Caraca aí, mano, qual teu nome? Qual teu nome? Wagner o quê? De Souza. Wagner de Souza. Diretor foi, hein? Valeu. Cara, depois vai parar pra fora atrás dele, ó. Yeah, não, este vídeo aqui é super educativo mesmo. Esse jovem me convenceu, né, convenceu mesmo que aqui no mundo, não somente tem pessoas que querem fazer mal às outras pessoas, também assim como as outras que também querem ver bem as outras pessoas. É isso aí é legal. Eu digo assim, é mais bom você, tipo, trabalhar, ao mesmo tempo, nunca é invejado o que a pessoa tem, mas parabenizar, parabenizar a pessoa por ter conquistado aquilo, e também simplesmente você se inspirar no que a pessoa tá fazendo e coisa atrás, digo, vai ser na vida igual a pessoa que você tá se espelhando, diga? Realmente nós temos que ser orgulhosos por aquilo que nós temos, não ser orgulhosos com as coisas dos outros, não. Nós não vamos procurar roubar alguém pra nos orgulharmos, não. Vamos ser orgulhosos daquilo que fazemos, daquilo que plantamos, daquilo que colhemos, daquilo que realmente queremos, né? Então, esse vídeo aqui foi super educativo mesmo, deu pra perceber que aqui no mundo há pessoas boas também, apesar de existirem... Isso só deve ser pra legal, deve separar o bem o joelho do trigo, né? Deve separar o bem, porque generalizar que todo mundo é off, fica bem off, né? Mas existem pessoas boas, entre tantas pessoas maldosas no mundo, tá ligado? Mas foi isso aí, se você tiver gostado do vídeo, se gostou deixa o like, subscreva-se no canal, segue o canal do Príncipe, é no link na descrição do vídeo. Dessa vez eu não vou esquecer de colocar o link, porque da última vez eu me esqueci de colocar o link, mas ok, muito obrigado a pessoas que seguem o canal dele e pesquisou o aí, Príncipe. E também agradeço imensamente por terem me seguido e a única das coisas que eu quero é que o meu canal chegue a uma meta de mil inscritos, aí serei muito grato, quer dizer, eu já sou grato pelos inscritos que já tenho, né? Agradeço imensamente, mas também como a meta de mil inscritos, eu prometo trazer coisas que vocês mesmo, já, vocês mesmo vão admirar, que esse africano, será que faz isso? Então, eu como já havia dito, eu sou produtor musical, eu faço diferentes estilos de gênero, eu faço kizomba, faço trap, hip-hop, faço house bass, Brazilian bass, já, tudo tem a ver compense, provavelmente todo estilos, já não importa, tipo, esse estilo é de África, esse estilo aqui, é de fora, é internacional, eu agora faço todo tipo de estilo. No meu YouTube, apesar de ter ser de estilos, já não coloquei lá todas as minhas músicas, nem, mas eu prometo colocar todas as músicas, assim, se tiver mil inscritos. Então, é isso aí, pessoal, é nóis, até a próxima.